Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje nós vamos aprender como criar um Gmail, vamos lá para o site do Google, quando a gente está aqui no site do Google já aparece aqui a opção Gmail, eu vou clicar aqui nela, aqui vai aparecer as contas que eu já tenho, se eu já tiver uma outra conta eu posso clicar aqui em usar outra conta e digitar o endereço e a senha, vou clicar aqui, ou eu venho aqui na opção criar conta, então vou clicar aqui, ele quer saber aqui como vai se chamar essa nossa conta, vamos supor que o nome da pessoa seja Manoel, vou clicar aqui no sobrenome, vou colocar Ribeiro, e ele vai querer colocar né, Manoel Ribeiro Aqui aparece dicas de senha né, caso eu queira usar alguma Eu vou colocar aqui uma senha bem fácil né, para me lembrar, uma dica né, sempre anote aí o e-mail e a senha no papel ou no celular né, Vou colocar aqui uma bem fácil para me lembrar, ele não falou nada se esse e-mail já está sendo usado, então aparentemente dá para usar, vamos ver, vou clicar em próxima, agora ele falou que Manoel Ribeiro já está sendo usado né, estamos aí no finalzinho de 2018, vou colocar aqui 2018, Também está sendo usado, vamos tentar 2019 então, caramba existem várias Manoel Ribeiro por aí, então vou colocar 2018, 2019, Então, ficaria aí né, é, Manoel Ribeiro 2018, 2019, caramba, também está sendo usado hein, Então vou tentar, Manoel Ribeiro 2018, 2019, 2, Olha lá, esse passou, ele vai pedir aqui para mim salvar a senha, como esse computador é meu, eu vou salvar, se for no computador de lan house, ou computador de um estranho né, ou conhecido, Não vale a pena, aí você coloca nunca, aqui eu já vou salvar, ele pede aqui o número de telefone, ele fala que é opcional né, Mas, é, se você não colocar agora, daqui a pouco ele vai pedir de novo, tá, então, aconselho você aí a colocar, tá, Aí você vai colocar lá, é, o DDD da sua cidade né, no caso aqui o meu é 43, e o número aí do telefone, ok, Hoje é dia, primeiro de novembro né, então vou colocar aqui primeiro, de novembro, o ano, não pode colocar o ano atual né, E se você tiver menos de 18, não é bom colocar aí, o ano que você nasceu, então sempre calcula 18, nós estamos em 2018, eu vou colocar aqui em 1999, Gênero, e próxima, não esqueça, é bom colocar o telefone tá, caso você perca a sua senha, dá pra fazer recuperação, não esqueça de colocar o DDD, sem o zero, próxima, Aqui, né, ninguém leu o contrato né, mas, é sempre recomendável ler, vamos clicar em concordo, Lembrando que nesse momento, você já tem que estar anotado aí né, o e-mail que você colocou né, no meu caso lá é, manuelribeiro201820192, arroba gmail.com, e eu anotar também a senha que você escolheu, Agora aqui é só esperar ele liberar o e-mail, ó, parece que ele já liberou, Aqui é só clicar em next, ok, bom então pessoal, por algum motivo aqui o meu ficou em inglês né, nós vamos mudar ele aí pra português, É só clicar aqui nessa engrenagem, vim na opção settings, Eu vi alguns casos que já tá em português aqui, e mesmo assim, lá aqui tá tudo em inglês tá, Mas eu vou já dar uma dica aí também, pra quem pegar esse tipo de caso, Então eu mudei aqui pra português Brasil, caso se eu já tivesse português aqui, Brasil aqui, Mesmo assim tivesse em inglês ali, é bem simples, é, uma dica que você pode fazer, É só vir aqui na fonte, ó, e alterar, provavelmente ela vai tá em sans serif, Aí você coloca serif, tá, colocou ali, ele vai liberar aqui pra você, o botão save change, Conferindo né, se aqui tá português, e aqui Brasil, mudou lá a linguagem, liberou o botão, Aí você vai clicar em save change, ele vai recarregar, e ó lá, beleza, ó, tá zerado, Todo em português, então vocês viram aqui é bem simples né, bem tranquilo de criar, tá, É, no caso do telefone aí, quando você colocar lá, ele vai pedir pra você confirmar né, Ele vai te enviar um código pra você confirmar, é sempre interessante você confirmar, ok pessoal? Então, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, Se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, ok? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho